Você já ouviu falar no Hulk da vida real? É esse cara aí, ó. Olha o tamanho dos braços dele. Tem também os irmãos Hulk. Essa dupla aí também tem os braços gigantes, ó. Igual o Popeye brasileiro. Todos eles aí injetaram uma substância perigosa pra poder ficar desse jeito e acabaram colocando a própria vida em risco. Quase perdi a minha vida. Já deixa o like aí porque eu vou mostrar o que aconteceu com os fisiculturistas fake mais bizarros do mundo agora aqui nesse vídeo. Opa, eu sou o Rafa. Se você é novo aqui no canal, aperta no botão. Chega aí, se inscreve. E se inscreve também no canal do meu amigo Fala Sério. Porque esse vídeo de hoje eu tô fazendo junto com o meu amigo o Fala Sério. Então assim que esse vídeo acabar, na real, ele não acabou. Ele continua no canal Fala Sério. Então acabou aqui, vai lá pro Fala Sério. Fechou? Tá bom. O fisiculturismo é uma mistura de esporte com arte e vem ganhando cada vez mais espaço nos dias de hoje. Na real, é uma competição lá pra determinar quem que é a pessoa que tem mais músculo e que também tem menos pneuzinho que apresenta a menor taxa de gordura corporal. Agora, chegar nesse patamar aqui, nesse nível, nesse tamanho todo aí, leva anos e mais anos de muito trabalho. Duro, tem que ter dedicação mesmo. Só que a gente sabe, né? Tem alguns aí que sempre querem ficar bombadão, querem ganhar corpo sem muito esforço. Sempre tem. E aí existem também algumas opções que proporcionam o resultado rapidinho. Mas aí também pode ser um baita de um desastre e é um risco pra saúde, pra própria vida. E nós vamos entrar nesse mundo aqui a partir de agora. Vou começar perguntando aqui, vocês teriam coragem de virar o Hulk da vida real? Não. Vou começar falando desse cara aqui, o Romário dos Santos Alves. Esse cara teve coragem de virar o Hulk, ó. E foi sem limites o negócio, porque o médico chegou a falar pra ele o seguinte, ó. Cara, não dá mais. Vamos ter que amputar esses braços aí. E o cara insistindo. Esse cara é brasileiro, tem mais ou menos uns 30 anos e ele começou a treinar pra virar fisiculturista mesmo quando ele tinha mais ou menos uns 22 anos. Aí, um dos amigos dele lá, de musculação, resolveu apresentar pra ele um negocinho. O tal do Sintol. Essa substância aí é uma mistura tóxica, na real, de álcool, óleo e analgésicos. E quando coloca direto lá no músculo, o que que acontece? Não sei. Causa esse efeito aí do negócio aumentado, meio que parece que infla o braço, o músculo, enfim, desse jeito aí. E aí, o Romário aí, o Hulk, ele disse que rapidinho começou a aparecer o resultado, ele ficou viciado no negócio, começou cada vez a injetar mais. Foi injetando lá nos bíceps, nos tríceps, no trapézio, dá pra ver uns calombos aqui, uns negócios aqui. Essa substância não fica pra sempre do mesmo jeito no corpo. Ele coloca lá e foi o que aconteceu com o Romário aí, ó. Começou a congelar lentamente dentro dos braços dele, enrijeceu os músculos, até se tornar uma pedra. E aí, os bíceps dele estavam medindo, quando ficou tipo pedra mesmo, 63,5 centímetros. Meu Deus! E mesmo sentindo dor muito forte, o cara também perdeu o emprego, na época que ele fez isso, continuou abusando da substância, injetando essas doses aí surreais. E aí, até que um médico visitou ele, e falou pra ele, ó, cara, se continuar fazendo isso aí, vai ter que amputar os dois braços. Aí, opa! Foi aí que o Hulk da vida real parou de usar o tal do Sintol, mas tudo indica que pra sempre ele vai ficar desse jeito aí, com essas pedras, né, nas costas também. Mesmo ele parando, as pessoas continuam insistindo, mandando mensagem pra ele, querendo saber como que faz pra fazer isso. Ele até gravou esse vídeo aqui, ó. Eu tive uma experiência ruim com o uso de óleo. Em 2011, eu quase perdi a minha vida. Quase que eu tive o risco de perder os meus braços por conta do Sintol, certo? E outros produtos de óleo, como ADS, TIGO, óleo mineral. Não compensa vocês fazerem isso. Não vale a pena. Vocês vão estar arriscando a vida de vocês. Se você não deixou o like, ainda já vai deixando ele, porque agora vamos falar dos irmãos Hulk. Esses dois aí são o Tony Geraldo e o Álvaro Pereira. Eles decidiram começar a fazer academia junto, fazer treino junto e tal. E também decidiram começar a injetar coisa no corpo junto também. E aí nasceram os irmãos Hulk. Eles são lá do Rio de Janeiro, esses caras. Desde os 15 anos, eles estão regularmente injetando nos músculos aí uma substância conhecida como Potenai B12. Como é que é? É um medicamento multivitamínico, a base de Mepentermina, que geralmente é usada para medicar cavalo que está doente. Só que aí quando injeta no músculo esse negócio, ele dá uma estimulada, ele impulsiona os níveis de crescimento sem parar. Não tem fim. Quando combina com uma série de exercícios, o cara vai lá fazer academia, bota o negócio... Eles estão com 51 e 52 anos. Eles também fazem treino junto na academia todo dia, 4 horas por dia treinando sem parar. E eles ingerem até 6 mil calorias por dia para manter o pique, manter o shape. Mas parou aí, porque é meio difícil de acreditar. Por quê? Eles não levantam um peso tão impressionante assim o negócio. E se for ver lá o peitoral deles lá, não é bem do cara que malha. Ok, eles têm um monte de músculo, mas está faltando lá o... Agora os bíceps gigantes desses dois, quer dizer, um tem 71, o outro tem 63,5. Virou motivo de preocupação para os médicos também. Estão insistindo para os caras pararem de usar isso aí. Porque a pele dele chegou no ponto, não dá para esticar mais, ó. Não tem mais onde acomodar o músculo de tanto que o negócio está crescendo. Parece os bonecos da Michelana, parece? Olha lá. Vamos seguir agora falando aqui do Brad Castelberry. Se liga nesse cara aqui, porque ele é um ex-jogador de futebol, fisiculturista e também levantador de peso. Ele está com mais de 780 mil inscritos no Instagram. Com as fotos dele lá com os músculos gigantes e tal, que ele fica mostrando. Faz uns clipes dos treinos. Tudo como se fosse um negócio impossível de fazer, ele consegue fazer. Então, os Xerox Homes da internet, eles estão dizendo que o Brad está falsificando a quantidade de peso, ó. Se liga. Que ele está usando nos vídeos para conseguir mais seguidor, mais retorno e ficar famosão. A principal suspeita está aqui, ó. Ao comparar vídeo antigo dele com as postagens que estão rolando agora. Que não tem uma evolução, de fato. Esse vídeo aqui, ó. É de 2018, ó. Ele está levantando 285 quilos, beleza? É impressionante. Até ver esse vídeo aqui, ó. Que é o primeiro dele, de 2007. 11 anos atrás. Mostra ele levantando, ó. 306 quilos. Passou o tempo. Ele ficou maior, mas... Seu aí alguma coisa errada, não está certo aí, hein? Piorou o desempenho do cara? Como assim? E tem também esse vídeo aqui dele fazer o agachamento, ó. Com supostos 350 quilos. Além de ter o detalhe ali, ó. Que tem o auxiliar dele lá, o ajudante lá, que está fazendo um monte de força para ajudar. Esse peso de 350 quilos ia colocar ele, simplesmente, meu amigo, no topo do recorde mundial de levantamento de peso. Mas, assim, o nome dele lá, do Castberry, não está em nenhum lugar, nenhuma listagem disso aí. Que se liga, porque a barra, ó, nem sequer está dobrando como deveria. Dá para ver nesse exemplo aqui, ó. O vencedor do Olympia lá, ó. Faz o agachamento lá, um pouco menos que o Castberry, mas dá para ver que a barra está completamente torta. O negócio, né? Comenta aí se vocês acham que é real ou que é fake esses vídeos dele aí. Essa aqui vocês conhecem. Vamos falar da Graciane Barbosa. Tem uma polêmica. Ok, ok! Não são só os homens que estão dando migué, dizendo que estão levantando peso na internet, mas, de repente, não é bem aquele peso. E assim como o cara que eu mostrei aqui, o Castberry, ela foi criticada para caramba na internet já por supostamente estar usando pesos falsos nos vídeos que ela estava postando. Em 2017, está mostrando, ó, a Graciane fazendo agachamento com 10 discos de 20 quilos lá. E não tem nenhum tipo de equipamento profissional e ela nem aparenta estar com dificuldade lá, de boa. Ela agacha lá, ó, sem esforço, 10 vezes lá, 200 quilos nas costas. Se a gente comparar aqui, ó, com a campeã de levantamento de peso da época, a Weiling. Ela está agachando lá com uma quantidade bem parecida, muito difícil mesmo. Olha a cara da mulher lá, da japa lá. E a Graciane, ela dá uma mexida com a bunda para trás, assim, e chega a destroncar tudo. E essas fotos aqui, ó, de 2013, parece que está bem claro aí, ó, que ela usou outras formas, além da malhação, para tonificar os músculos aí, ó. O fato é que algumas pessoas entram para o mundo do bodybuilding aí e tal, para ficar em forma. Tem uma galera que parece que quer ficar em forma de croissant, né? Foi o que rolou com o Arlindo de Souza, que a galera também chama ele de Popeye Brasileiro, ou também de Montanha, ele tem um monte de apelido aí, que ele já admitiu publicamente para todo mundo, ele usa e abusa do Sintol. Na verdade, nem precisava falar, eu acho, né? Está meio fácil de ver aqui. Ele começou a praticar musculação, e injetar também o Sintol por volta dos 23 anos. Chegou a 73 centímetros de bíceps. Agora ele está com quase 50 anos e está meio que sofrendo as consequências de ter injetado essa quantidade toda. Os médicos teriam até se recusado a operar ele, só se fosse uma emergência médica. É uma cirurgia, um bagulho muito arriscado, igual lá o Hulk, da vida real, que não usa mais. O negócio ficou tipo pedra, não tem o que fazer. Tem também o tal do Popeye Egípcio, já ouviram falar? Esse cara aqui, muito louco. Mas para continuar assistindo aqui, esse vídeo, tem que ir lá no canal do meu amigo Fala Sério, que ele vai mostrar mais cinco fisiculturistas fake bizarros que tem por aí. E eu vou lá correndo no Fala Sério para ver esse vídeo, que eu não vi a continuação também ainda. Valeu, falou, tchau!